Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Todos no tempo e a vida Ficassem parados na voz Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se sente a vida Ficassem parados na voz Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Nos olhos queimando de tanto desejo A roupa que eu quero vestir Esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se sente a vida Como se sente a vida Ficassem parados na voz Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 A CIDADE NO BRASIL Algum dia isso iria acontecer E em minha porta tocaria A paixão e a magia da primeira vez Meu sorriso é uma espelha sedução É o rio que invade o coração Tua força me domina Só teu brilho me ilumina E não vai me esquecer É que eu descobri Teu lugar é aqui Anjo da madrugada E me atrevo a dizer Eu amo você Não vou te perder por nada Amor, amor Me embriaga de luz e te faz delirar Amor, amor Alimenta meu beijo na hora de amar Onde ninguém nos vê Só eu e você Onde mora o prazer Sempre estará seu amor Teu sorriso é a mais pura sedução É o rio que invade o coração Tua força me domina Só teu brilho me ilumina E me faz crescer É que eu descobri Que o lugar é aqui Anjo da madrugada Amor, amor E me atrevo a dizer Eu amo você Não vou te perder por nada Amor, amor Me embriaga de luz e me faz delirar Amor, amor Alimenta meu beijo na hora de amar Onde ninguém nos vê Só eu e você Onde mora o prazer Sempre estará seu amor Sempre estará seu amor Sempre estará seu amor Amor, amor 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 E a rotina começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer E o desejo de novo em meu peito Aceite a vontade E pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade E pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você Tudo sempre eu e você Tudo sempre eu e você E no paraíso Tudo sempre eu e você No paraíso O cinema pra curtir E no sábado sonhar E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta A chorar Ah, ah Ah Música Meu coração só faz loucuras, se é por amor faz tudo errado. Quando está bem ele procura, mexer nas coisas do passado. Meu coração é um menino, desprotegido tão carente. Gosta de quem não gosta dele, e de quem nunca está presente. Vou acordar de manhã cedo, me vestir de outra maneira. Militar dos meus segredos, dos meus sonhos, dos meus meios, desse amor de brincadeira. Meu coração sem juízo às vezes me engana, fica perdido, se entrega e ama, sem conhecer os perigos de amar. Quero fugir dessas loucas paixões que me arrastam, desses amores que creem e que passam, mas deixam pedras por todo lugar. Desses amores que creem e que passam, mas deixam pedras por todo lugar. Meu coração é um menino, desprotegido tão carente. Gosta de quem não gosta dele, e de quem nunca está presente. Vou acordar de manhã cedo, e me vestir de outra maneira. Vou me livrar dos meus segredos, dos meus sonhos, dos meus medos, desse amor de brincadeira. Meu coração sem juízo às vezes me engana, fica perdido, se entrega e ama, sem conhecer os perigos de amar. Quero fugir dessas loucas paixões que me arrastam, desses amores que creem e que passam, mas deixam pedras por todo lugar. Meu coração sem juízo às vezes me engana, fica perdido, se entrega e ama, sem conhecer os perigos de amar. Quero fugir dessas loucas paixões que me arrastam, desses amores que creem e que passam, mas deixam pedras por todo lugar. Desses amores que creem e que passam, mas deixam pedras por todo lugar. Desses amores que creem e que passam, mas deixam pedras por todo lugar. O amor e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos. Feito o leite e o café, feito o sol e o verão, feito o sol e o verão. O amor e 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 o amor. Sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você. O amor e eu estamos loucos de saudade, nessa tal felicidade, que só chega com você. O amor e 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 o amor. Somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos. Feito a fêmea e o silva, feito a lava e o vulcão, feito o peixe e o rio. O amor e 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 o amor. Feito o sangue e o coração, feito o sorriso e os dentes, feito a maçã e a sedução. O amor e 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 o amor. Sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você. O amor e eu, estamos loucos de saudade, dessa tal felicidade, que só chega com você. O amor e eu, somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, Feito a fêmea e o cio, feito a lava e o vulcão, feito o peixe e o rio. O amor e eu, somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, Feito o sangue e o coração, feito o sorriso e os dentes, feito a maçã e a sedução. O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você. O amor e eu, estamos loucos de saudade, dessa tal felicidade, que só chega com você. O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você. O amor e eu, estamos loucos de saudade, dessa tal felicidade, que só chega com você. O amor e eu, estamos loucos de saudade, dessa tal felicidade, que só chega com você. Volta pra mim. Volta pra mim. Eu era o seu mundo, eu era a sua estrada, hoje você liga assim, desiste errado. Volta pra mim. Quando vai dormir, chora a noite inteira, veja a minha foto sobre a cabeceira, em vez, volta pra mim. Agora você me procura tão desesperada, eu sempre fui o certo, você era errada, assume toda culpa, se humilha assim. Veja a minha vida, fez a minha vida transformada em nada, e o som me humilhou, me pôs fora de casa, agora dependida quer voltar pra mim. Vou sofrer bastante até passar na dor, eu não vou negar que ainda existe amor, pra ser bem sincero, não te esqueci. Esqueça por favor o que aconteceu, não me procure mais, você pra mim morreu, descalte essa ideia de voltar pra mim. Eu era o seu mundo, eu era a sua estrada, hoje você liga assim, desesperada. Volta pra mim. Volta pra mim. Quando vai dormir, chora a noite inteira, veja a minha foto sobre a cabeceira, em vez, volta pra mim. Agora você me procura tão desesperada, eu sempre fui o certo, você era errada, assume toda culpa, se humilha assim. Fez a minha vida transformada, fez a minha vida transformada em nada, e o som me humilhou, me pôs fora de casa, agora dependida quer voltar pra mim. Vou sofrer bastante até passar na dor, eu não vou negar que ainda existe amor, pra ser bem sincero, não te esqueci. Esqueça por favor o que aconteceu, não me procure mais, você pra mim morreu, descalte essa ideia de voltar pra mim. Eu vou embora, descalte essa ideia de voltar pra mim. Sou um viajante solidário Que carrega o seu rosário No bailão do carinhão Sou um honesto brasileiro O melhor caminho é o meu E cruza esse sertão Eu nasço pra ser viajante Cruzou corda no volante Com muitas levas no chão Eu nunca não parra pesada Dinossauro rei na estrada Nunca perde a direção Sou a cozinha que confonde E madruga todo dia Minha vida que eu ia achar Sou o amor que alguém espera Sou portada, portada e guia Quando a hora de chegar Quem é meu Deus o grande é Essa mulher é bonita Quando eu espero nem E terá chegando Choro só de imaginar E me sobeu o coração Pai, crente, firme, não parra Não me deixe na mão Que eu, meu Deus o meu Quero abraçar mais louco E nunca mais nos meus braços Deixa-la sair Sem preconceito ser e ser Pai, crente, firme, não parra Todas as noites Descida assim como a lua Que a maridule Descida assim como a lua Que a maridule Me desculpe amor Mas hoje estou aqui Tenho mil motivos Pra te procurar Se dói em você Dói muito mais em mim E se a história bomba Pra gente se deixar Porque eu não posso mais Admitir Toda essa mentira Você acreditar Tá jogando fora Tudo que eu te dei Tá me destruindo Pare pra pensar Pode abrir o jogo Eu estou aqui Prometi pra mim Que eu não vou chorar Tô de peito aberto Não esconda nada Chega de sofrer Chega de sofrer E de me machucar Amor Amor Tudo que eu sei É tão muito civil Estava com alguém Vieram me cantar Tentaram me envolver Só pra te provocar Há provas de alguém Ninguém sabe explicar Todo esse tempo Eu vivi pra você Nunca te fiz nada E não contaria Eu vivi um sonho Eu vivi um sonho Feito por nós dois Um amor Um amor que nunca Mais acabaria Tá fazendo falta Confesso que sim Eu já não me acho Sem os beijos seus Mais que uma coisa Vou dizer aqui Prove tudo agora Ou você me perdeu Eu não tenho nada pra trovar Que eu sei Nosso compromisso Então eu me maquine Tem alguém Sorrindo De mentir Você Porque conseguiu Em tudo Por ouvir Amor Tudo que eu sei Eu não sei Que estava com alguém Vieram me contar Tentaram me envolver Só pra te provocar Há provas de alguém Ninguém sabe explicar Me diz como vai ficar Se o beijo E o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra A você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor É paixão É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau pra dar Em floido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo e o desejo Se o beijo do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau pra dar Em floido Que bate e desmonta Descobri o ponto fraco Pra você ficar gamada Dos pés até a cabeça Ficar toda arrepiada Com meu gesto de carinho Você logo pede e diz Se eu morder devagarinho A pontinha do seu nariz Você desmaia, você lhe morde Me abraça, fica tremendo Pede que eu faça tudo de novo O que já fiz Fica sem fala e a mim se entrega Toda esteirinha Porque seu fraco é a mordequinha Dei na pontinha do seu nariz Agora não tenho mais medo De perdê-la porque Descobri o ponto fraco Que incendeia você Se eu morder seu narizinho Você já perde o compasso Esquece nossas brilhinhas Para cair em meu braço Você desmaia, você lhe morde Me abraça, fica tremendo Pede que eu faça tudo de novo O que já fiz Fica sem fala e a mim se entrega Toda esteirinha Porque seu fraco é a mordequinha Vem da pontinha do seu nariz Não só ouço as ondas quebrando no mar Triste, onde a praia de cerca está Sem meu amor Fico a chorar, a chorar, a chorar Ele chega em roda voando a cantar Ouço o sussurro das robras do mar Na areia branca Eu canto a chorar, a chorar, a chorar Vem, vem um lento Trazendo canções São, são pedaços de recordações Castigando Castigando Sem eu merecer Se eu soubesse aonde ela mora Juro Marquinha voando agora Vim nos seus braços E adormecer Marquinha voando agora Música Sendo canções São, são pedaços de recordações Castigando, sem eu merecer Se eu soubesse onde ela mora Juro, ardia voando agora E nos seus braços E adormecer Música 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 Música